Que tal aumentar o engajamento do seu perfil político com esses conteúdos? Salve, estrategista! Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e ajudo perfis políticos a construir conteúdos que engajam. E antes de eu já começar a falar quais são os conteúdos que podem ajudar você no seu engajamento, eu preciso te contar uma coisa. Independente do tipo de conteúdo, você pode ter dicas de conteúdo, eu posso te passar os que super funcionam, que eu já testei em vários perfis políticos, mas se você não tiver um trabalho consistente, uma produção de conteúdo onde mostre o trabalho do político e onde também reforce a imagem que ele quer passar, não adianta. O melhor conteúdo que mais bomba não vai funcionar se ele não tiver um trabalho prévio feito. Por isso é muito importante que a equipe de comunicação tenha consciência de que todo esse trabalho que é feito é muito necessário para que quando você entre com conteúdos dos quais eu vou falar agora, ele tenha uma amplitude muito maior, porque tem a quebra de padrão. Eu sei que tem muito político que fala, nossa, vocês publicam um monte de coisa e eu vou lá e publico uma foto e super bomba. Não é porque a foto em si super bomba, mas é por todo o trabalho que foi construído, quando você entra com o conteúdo que quebra o padrão desse trabalho, é lógico, ele vai ter mais engajamento. Então é importante que você saiba disso. Não adianta você pegar uma sequência de fotos que super bombam e simplesmente jogar sem ter um trabalho, sem ter uma base sólida de comunicação política muito bem construída. Feito esse aviso, vamos agora aos conteúdos que engajam. E o primeiro deles é foto pessoal humanizada. É preciso que você entenda que na cabeça da maioria da população, um perfil político, ele é um perfil que está distante da realidade do cidadão. Quando você publica fotos humanizadas, pode ser foto fazendo alguma atividade física, pode ser foto caminhando, assistindo a um filme, foto com a família, enfim, fotos que mostram que o político também é gente. Esse tipo de conteúdo engaja justamente porque aproxima a figura, a imagem do político ao cidadão comum. Por isso, vale bastante a pena apostar e até mesmo insistir no bom sentido para que o político ajude a produzir esse tipo de conteúdo. Esse é um outro ponto muito importante. De nada adianta eu te passar os conteúdos que engajam se o político não ajuda, não contribui com a construção desse conteúdo. Esse exemplo de fotos pessoais é muito importante que o político participe e queira produzir esse tipo de material. Você não pode simplesmente ir lá na casa do político e bater uma foto de final de semana. Nem sempre é possível. Ele tendo essa consciência de que também é produtor do seu conteúdo digital, fica muito mais fácil de você ter conteúdos que engajam. Um outro tipo de conteúdo que engaja são histórias. Pessoas se conectam com história. Então, quando você for falar do seu trabalho político, um projeto de lei, uma emenda, procure mostrar para o cidadão o que aquilo vai impactar na vida dele. Porque é isso que ele realmente quer saber. O que isso vai mudar a minha vida. Se você simplesmente falar do trabalho político, pode ser que não tenha impacto. E aí não gera engajamento. Agora, quando você fala o que aquilo vai impactar na vida do cidadão, você, além de prender a atenção dele, ele assimilar melhor aquele conteúdo, ele também vai querer interagir, vai querer engajar, porque ele vai apoiar, ele vai querer mostrar que ele também concorda ou que ele entendeu a importância daquilo que você está dizendo. Então, aposte em histórias para falar também do seu trabalho político, porque elas super engajam. Outro conteúdo que engaja, que também vai na linha de fotos pessoais, que é uma quebra de padrão, é você mostrar os bastidores do seu trabalho. A maioria das pessoas também não sabe como é o trabalho de um político. Então, é importante que você mostre esses bastidores, mostre a realidade, mostre que nem tudo são flores, que muitas vezes você tem que batalhar por um projeto, que você tem que trabalhar fortemente por uma ação, mostrando esses bastidores, as pessoas vão acompanhando o seu trabalho e vão entendendo como ele funciona. Assim, engajando muito mais facilmente. E você pode fazer isso não somente no vídeo, mas também nos seus stories, onde dá um tom até um pouco mais próximo para se conectar com as pessoas. Um outro tipo de conteúdo que super funciona para perfis políticos é o de antes e depois. Pode ser o antes e o depois do seu trabalho, mas aqui eu quero deixar uma dica especial. Publique um antes e um depois de você. Publique um antes e um depois de como você era lá no passado, quando você entrou na vida pública e de como é que você está agora. Esse é um post bacana porque, além de gerar esse engajamento, ele também reforça valores. Então, busque uma imagem sua no passado, você pode usar inclusive no próprio TBT, busque uma imagem no passado e traga uma imagem de agora e fale um pouco desse contraponto. As pessoas super se interessam por esse tipo de conteúdo e é por isso que super vale a pena você apostar no seu perfil político. E por fim, um conteúdo que sempre vai engajar e é algo que muitos políticos têm dificuldade, mas têm que começar a desenvolver essa habilidade, são vídeos curtos. As pessoas, elas não têm mais paciência de ficar assistindo um vídeo muito longo se não interessa para elas. E para interessar, você precisa mostrar um conteúdo interessante logo de início. Por isso, é importante que você trabalhe vídeos curtos para passar a sua mensagem. As pessoas estão, sim, com a atenção reduzida ou a atenção delas é disputada com outros conteúdos. Então, se você ficar demorando ali para você introduzir o conteúdo, para você falar daquilo que interessa para as pessoas, elas não vão engajar, porque elas não vão entender. Pessoas não engajam com conteúdos que não entendem. Por isso que é importante que você desenvolva a habilidade e mais do que isso, produza vídeos curtos. Se você quer ter engajamento nos seus vídeos, eu não estou falando que vídeos longos não engajam. Engajam, sim. Mas a probabilidade de você engajar o seu conteúdo com vídeos curtos é muito maior. Então, considere fortemente a produção mais constante de vídeos curtos, tanto para a feed como também para os seus stories. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. E mais do que isso, eu espero que você aplique no seu perfil e volte depois aqui para me contar os resultados. E se você chegou até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Se inscreve também aqui no canal para receber mais dicas como essa. Um abraço e até breve! Tchau, tchau!